O País Lusitano vive o processo de desconfinamento iniciado em 30 de abril. O Conselho de Ministros aprovou no último dia 30 de julho uma resolução com novas medidas e renovando a declaração da situação de alerta e contingência, com exceção de 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa, que continuarão em estado de calamidade. Seguem ainda as restrições nos aeroportos. Os cidadãos que voarem de países de fora da União Europeia para Portugal deverão fazer o teste da Covid-19 no país de origem, exceto os passageiros provenientes do espaço Schengen e de outros 12 países considerados seguros pela União Europeia e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Portugueses ou cidadãos de países lusófonos que não tenham feito o teste na origem por insuficiências do país podem fazê-lo de imediato à chegada ao aeroporto, mantendo-se em isolamento até conhecer o resultado. Normas que são reavaliadas de 15 em 15 dias, com próxima data em 13 de agosto. Época de férias num verão português que está sendo bem atípico. Lisboa normalmente tem as suas ruas cheias de turistas estrangeiros. Neste ano, a capital portuguesa e outros destinos do país esperam que os cidadãos e residentes aproveitem o lazer nacional. A Organização Mundial do Turismo alertou em maio que o número de turistas internacionais poderá diminuir entre 60% e 80% neste ano. No final de março, a estimativa de queda era de apenas 20% a 30%, tendo impactos diferentes de acordo com cada país. A população de Portugal está podendo, assim, aproveitar um período de descanso em locais com movimento mais tranquilo. É o caso do Museu do Mosteiro São Vicente de Fora, no centro de Lisboa. Um belo lugar relacionado à dinastia de Bragança e vida de Santo Antônio e com uma das mais belas vistas da capital portuguesa e do Rio Tejo. Foi construído após uma promessa de Dom Afonso Henriques durante o cerco à Lisboa em 1147, caso conseguisse conquistar a cidade das mãos dos mouros. A equipe do mosteiro continua atenta à evolução da Covid-19 e as recomendações das autoridades de saúde para um permanente acompanhamento e ajustes que forem necessários das medidas de segurança. Além de trazer a máscara, o convite é trazer muita expectativa. Após este período de pandemia, o mosteiro foi reaberto, mas com novas medidas de segurança. O mosteiro é muito espaçoso, cabe aqui muita gente, mas de facto não queremos acolher multidões, mas agora as pessoas podem vir tranquilamente porque praticamente não existe uma situação de segurança. E as medidas estão todas aplicadas, nomeadamente a entrada de visitantes é feita com um intervalo de no mínimo 5 minutos, os visitantes vão encontrar salas com lotação máxima, dependendo do tamanho das respectivas salas. dos visitantes. Os visitantes têm de trazer máscara ou viseira, é obrigatório, e se não trouxerem, temos à venda. Quero convidar todos, todos tenham vontade de vir ao mosteiro para fazê-lo. Esta é de facto a altura ideal para os portugueses visitarem o que é seu, estamos num período onde os nossos monumentos estão vazios e podem desta forma desfrutar, apreciar e sempre em segurança. Então o visitante pode trazer muita curiosidade para conhecer os cerca de 100 mil azulejos que existem neste mosteiro, pode trazer vontade de subir as escadas até ao mirador lá em cima com vista 360 graus sobre Lisboa, pode trazer coração disponível para se surpreender com o património histórico e cultural que encontra aqui neste mosteiro. Atenção em alta por parte dos portugueses, assim como as temperaturas. A região do Algarve é uma das mais procuradas durante o verão português. Com suas encantadoras praias e singulares grutas e cavernas ao longo da costa, Portimão é uma das cidades de destino. Por todo lado, observa-se a sinalização para as medidas de segurança. Em reunião com associações de estrangeiros, residentes e o corpo consular no Algarve, os representantes de locais do turismo afirmam que a localidade é um destino seguro e não compreendem a decisão do Reino Unido de colocar Portugal fora de seus corredores aéreos. Em outros verões, o Algarve recebeu 68% dos turistas britânicos em Portugal e recentemente foi eleito pela European Best Destinations, organização tutelada pela Comissão Europeia, um dos destinos europeus mais seguros para férias nos próximos meses. E a gente também veio conferir um pouco de perto o verão português, em especial na região do Algarve. Muito sol, muito calor, mas com a presença menor de turistas nesse ano, como relatam os habitantes locais e prestadores de serviço. Os motoristas de aplicativo, por exemplo, estão recebendo uma diária menor do que a metade em comparação aos outros anos. Mas ainda assim, nas ruas dá para perceber a presença de espanhóis, de franceses e de outros estrangeiros, mas especialmente o turista local, os portugueses e aqueles que vivem no país. Então, para quem gosta de uma praia mais tranquila, de menos movimento, este está sendo o momento ideal. Mas não podendo se esquecer, claro, de todas as medidas de segurança. Então, bora lá para continuar a aproveitar o passeio. Para os católicos, em períodos de descanso, a obra nacional da Pastoral do Turismo da Igreja em Portugal divulgou uma nota em que encoraja a redescoberta e revalorização de locais pouco visitados, em viagens e peregrinações que podem acontecer em pequenos grupos e pelas famílias. De norte a sul do país, é possível visitar igrejas e lugares que demarcam a fé, devoção e história da Igreja em Portugal. Dentro do turismo religioso, os santuários mais procurados são o de Fátima e São Bento da Porta Aberta. Entre as belas paisagens da Serra do Gerês, local de rica fauna e flora em Portugal, ergueu-se um dos maiores fenômenos religiosos do país, o Santuário de São Bento da Porta Aberta. Inicialmente, pelo ano de 1615, foi construída uma ermida devido a uma necessidade pastoral, já que a localidade estava longe da igreja paroquial. Está situado no coração da região do Minho e traz diversos elementos importantes sobre a história e culto ao patrono da Europa. O trono de São Bento é o foco das atenções, onde se venera a imagem do santo com a regra, ora e trabalha. A imagem aqui encontrada é com os elementos episcopais, mitra, báculo, cruz peitoral e anel, atribuídos anos depois de sua morte, seguindo a permissão dada aos abades de usarem tais símbolos pela influência que exerciam para além do território dos mosteiros. A ida ao trono, junto da imagem de São Bento da Porta Aberta, ela é caracterizada por alguns ritos um bocadinho próprios e específicos. Não é que seja nada, digamos também, fora daquilo que é o ordinário da vivência e às vezes a piedade popular. Mas situa-se muito em trazer os cravos, que São Bento cruza-se muito com os cravos. Sempre, qualquer dia que se vai ao São Bento da Porta Aberta, lá tem cravos de pessoas, de romeios, de peregrinos que trouxeram cravos, por alguma graça que pediram, quer por tirar dos cravos, que também acontece, mas por outras situações também, o oferecer do ramos a São Bento da Porta Aberta. Também daquilo que são depois os objetos em ceras, referindo alguma realidade da graça que foi pedida para a vida das pessoas. E eu tocar na imagem do São Bento da Porta Aberta. Também esse gesto, que sempre o romeiro que ali chega tem esse gosto e esse desejo em fazer. Claro que fazendo-se o tocar ou não, que o coração possa ser tocado por Deus através de São Bento. Já em Fátima, o primeiro domingo de agosto, foi um dos dias com maior presença de peregrinos durante a pandemia. O reitor do santuário, Padre Carlos Cabecinhas, declarou que a expectativa para 2020 é de uma presença maior de peregrinos de Portugal do que oriundos de outros países. Vai demorar até se recuperar de novo aquilo que era o fluxo normal de peregrinos ao santuário. A confiança perde-se ou pode ficar abalada muito rapidamente e há algum medo que as pessoas têm, não em relação a Fátima, ou é um medo genérico em relação àquilo que possa ser o espaço de contaminação com o novo coronavírus. E demora algum tempo necessariamente a recuperar essa confiança, mas eu penso que pouco a pouco ela se vai recuperando. Mas não tenho dúvidas que este ano vai ser um ano com muito menos peregrinos em Fátima. Pouco a pouco é que se vai recuperar este movimento, eu diria que ao longo deste ano tenho confiança que uma parte significativa do movimento de portugueses que vem ao santuário de Fátima se recupere. Já em relação aos grupos estrangeiros será muito difícil. Porquê? Porque viagens foram canceladas, peregrinações foram canceladas. Expectativas também para a próxima peregrinação internacional aniversário em Fátima, nos dias 12 e 13 de agosto, que tradicionalmente recorta os migrantes e refugiados. Apesar das restrições, sete grupos estrangeiros se inscreveram para a peregrinação de agosto, sendo eles da Alemanha, Espanha, Costa do Marfim, Sri Lanka, Itália e Polônia. Participações agendadas depois do início do desconfinamento e a primeira grande peregrinação aniversária do ano que registra a inscrição de grupos do exterior. Um lugar como o santuário que vive da presença dos peregrinos, este foi um tempo particularmente doloroso. Um tempo doloroso por vermos este espaço vazio, sem peregrinos, mas também um grande estímulo, porque nos obrigou a sermos criativos e a procurarmos ir ao encontro daqueles que não podiam vir até nós. Neste momento aquilo que gostaríamos é que pouco a pouco, porque sabemos que não é de um momento para o outro, pouco a pouco as pessoas fossem ganhando também confiança e começassem a vir de novo às celebrações, a visitar de novo o santuário, percebendo que aqui poderão vir em segurança e vir com confiança. Obrigado. Obrigado.